Toda sexta-feira Toda gota, toda onda, toda moça, toda renda Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Toda sexta-feira toda a roupa é branca Toda pele é preta, todo mundo canta Todo céu magenta Toda sexta-feira todo canto é santo Toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto Junto Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Toda sexta-feira todo o mundo é baiano Junto